E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomber aqui no canal 312 hoje pra mais um vídeo, hoje um gameplay. Se tá chegando agora, muito bem-vindo. Se já conhece o canal, bem-vindo de volta. Não deixe de deixar esse like e se inscrever aí no canal que é bem importante pra nós e pra ti não custa nada. Galera, hoje o gameplay é o seguinte. Planeta X, eu e a Ana vamos jogar aqui uma partida em dois jogadores. Esse jogo de um a quatro jogadores lançado no Brasil pela MeepleBR. É um jogo de dedução. Nós estamos em busca do Planeta X. O jogo vem com dois módulos, onde o tabuleiro muda de lado. De um lado é o módulo normal, que são 12 setores, e o módulo especialista são 18 setores e mudou uma coisa. Nós vamos jogar o módulo normal pra vocês conhecerem a dinâmica. Fiz uma filmagem um pouco diferente, quero que vocês digam aí o que vocês acham. Então pessoal, a gente usa o aplicativo, cada jogador pode ter o seu dispositivo com o aplicativo, vocês podem partilhar um também. Eu e a Ana, cada um vai estar com um dispositivo, eu acho mais fácil, mais rápido. E nós vamos estar ali, deduzindo, fazendo procuras, fazendo pesquisas, fazendo sondagens e tentando localizar o Planeta X. Vocês vão vendo a dinâmica ali, que tu vai pegando, vai deduzindo a partir das dicas que tu vai conseguindo, deduzir o que tem em cada um dos setores. O setor ou está vazio ou tem um dos elementos possíveis. E conforme tu vai achando alguns elementos, tu vai eliminando as possibilidades em outros setores e vai encontrando todos os elementos. Então, nesse jogo, vamos lá, um gameplay pra conhecer aqui, jogo dedução. Assim ó, eu particularmente gosto muito de jogo dedução e pra mim esse aqui ganhou o meu coração, tá? Tem outro jogo dedução que eu gosto bastante, por exemplo, que é o Cryptid, mas pra mim o Planeta X superou, principalmente porque ele elimina a possibilidade de tu errar e atrapalhar o jogo do outro jogador. Aqui se tu errar alguma questão de dedução, tu atrapalha o teu jogo e não o do outro jogador, por causa da questão do aplicativo. Mas sem mais delongas, vamos lá, vamos ver como é que funciona na mesa aí o Planeta X da Meeple BR. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. E aí pessoal, beleza? Então, vamos lá, gameplay ali do Planeta X da Meeple BR, tá? Vou tentar gravar assim esse novo estilo, melhor estilo Igor, que não opta em Maritza, né? Muitos vídeos deles assisti assim. Então, tô eu e a Ana. Oi, Ana, mãozinha. Aí, a Ana dando oi, como sempre, tímida, mas estamos aí, né? Então, pessoal, o Planeta X é o seguinte. O tabuleiro bem simples aqui, a gente tá jogando no modo normal, no especialista, no verso. O especialista muda a quantidade de setores. Esse mapa tem 12 setores aqui e nós vamos estar em busca do Planeta X. A gente recebe uma folha de anotações, que eu vou explicar depois. Os tokens das fases de teoria são 4 aceroides, 2 nuvens gasosas, 2 cometas e 1 planeta anão. Do outro lado tem mais planeta anão e mais espaço vazio. O biombo traz um monte de informação. Ó, a gente tem 2 cometas no jogo. Esses cometas aparecem em certos setores, que tá aqui na folhinha. Repara que o cometa não tá em todos os setores, ao contrário dos outros. São 4 aceroides, que eles estão lado a lado, 2 a 2, ou os 4 consecutivos. Um planeta anão, e aí o planeta anão, ele não é adjacente ao Planeta X, que a gente tá procurando, né? Dois são vazios, espaços vazios, e duas nuvens gasosas, tá? E o Planeta X tá em um dos espaços também, né? Cada espaço tem alguma coisa onde tá vazio. E o Planeta X, quando a gente faz uma sondagem, que é uma ação que vai dizer o que tem ali, se o Planeta X estiver naquele lugar, ele vai dizer que tá vazio. Então, tu pode ter essa dúvida aqui. Bom, o turno é muito simples. Você joga quem tá mais atrás, e aí tu vai fazer uma das ações pelo aplicativo, tu vai andar a quantidade de espaços de acordo com a ação, e a gente vai anotando aqui, vai tirando aqui as conclusões ali. Eu vou tentar mostrar pra vocês, sem falar pra Ana o que eu tô fazendo, tá? Pra vocês verem que ele é um jogo de dedução. Tu vai pegando as informações que tu tem e vai tirando as deduções, tá? Beleza, como é que a gente faz o setup do jogo? Então, eu já falei os componentes aqui, né? Tem que ter uma canetinha junto, tá aqui minha caneta. E a gente pega o aplicativo do jogo. E a gente vai lá no aplicativo, iniciar nova partida. Então, a gente vai aqui, iniciar nova partida. O modo normal, 12 setores, o especialista tem que virar o tabuleiro. Iniciar partida. Aí gera um código, C2J2, Ana. A Ana vai lá no celular dela, vocês podem jogar todos no mesmo aparelho, não precisa ter cada um. Mas agiliza se cada um jogar dois. Então, a Ana vai botar, cada um jogar no seu, né? Então, a Ana vai botar o código lá, pra iniciar a partida, pra ela pegar as informações e entrar no mesmo jogo. E aí ela vai... C2J2. C2J2, isso. Continuar. Aí, aqui, ó. Eu sou o... Sou o Tício de Verão. E aí, no mapa, eu tenho que ficar nessa posição. A Ana é aquilo ali. Quem tu é, Ana? Tu é o... Que nosso de primavera. Que nosso de primavera. Então, eu boto aqui, ó. Sou o Tício de Verão. A gente vai jogar no modo iniciante. Pra vocês verem bem, até aí é um pouco mais rápido. Ver informações aqui. Ele vai dar oito informações iniciais. A Ana tem oito diferentes da minha, tá? Não são iguais. Então, eu não posso falar o que eu tô vendo aqui. Então, ó. Ele fala o setor e o que não tem naquele setor. Então, eu vou lá, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui nesse setor. Tá? Deixa eu virar pra cá que eu acho que vai ficar melhor. Acho que aqui vai ficar melhor. Aqui, beleza. Então... Isso aqui não vou falar. Pesquei aqui. Tchau. 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 Então, tá aqui. As oito informações iniciais. A gente bota aqui, ó. Tu poderia adicionar o jogador. Iniciar a partida. Isso aqui, pessoal, são as informações das pesquisas. Aqui eu e a Ana temos igual, tá? Então, primeiro, a pesquisa A, a pesquisa T, a pesquisa F e o congresso de Planeta X. Então, o que que tá dizendo aqui, ó. A pesquisa A vai ser sobre asteroides. Eu vou botar simplesmente um A aqui, ó. Só pra ver, abreviando. A pesquisa B é Nuvem Gasosas e Asteroides. Ah, tá. A C é Planeta Anão e Nuvens Gasosas. A D é Só Cometas. A E é Planeta Anão e Cometas. E a F é Planeta Anão e Asteroides. E aqui vai ser X e Asteroides, tá? Muito bem. E a gente vai aqui continuar. E eu vou explicando o que vai acontecer no jogo aqui, como é que são esses tokens. Essas aqui são da sondagem, que é uma ação que só pode fazer duas vezes no jogo, porque ela é muito poderosa. E pronto. Estamos prontos pra começar. Quem vai começar vai ser a Ana, porque ela tá mais atrás, lá no marcador. Ó, vocês podem ver aqui. Então, vai lá, Ana. Pode começar. Eu vou fazer uma pesquisa. Qual delas? Ah. Então, a Ana vai pesquisar A. E aqui eu posso anotar. Botei um A só pra saber que ela fez a pesquisa A. Então, depois que a Ana fez a ação, a pesquisa é da só 1. Então, a gente vai pegar o turrinhozinho da Ana aqui, ó. Vai dar 1. Teria que mover o planeta, mas como tá no meu setor, não move ainda. Eu gostei dessa pesquisa aí. É o seguinte. Eu também vou fazer a pesquisa A. Tá? Então, pesquisar A sobre asteroides. A gente vem aqui. Deixa eu pegar aqui pra ficar mais perto. E revelar informações, ó. Então, lembrando, né, que acontece isso daqui. Então, ó. A Ana tem a mesma informação que essa. Eu até poderia falar alta, né? Porque esse aqui é sempre igual. Todos os asteroides estão em uma faixa de 6 setores ou menos. A gente nunca fala a informação. Mas como a Ana já fez a mesma pesquisa, não tem problema eu falar agora, tá? A gente anota aqui. E aí, a Ana já andou lá. Aí a gente mexe aqui, ó. O planeta, a visão dos planetas visíveis até onde tá. E agora é a Ana. Eu vou procurar asteroide 4 ao 7. Então, daqui até aqui. E aí, eu posso fazer aqui, ó. Ana, asteroide 4 ao 7. Eu só não sei a resposta. Bom, então a gente anda aqui. A Ana, a procura depende do tamanho da procura. Foi uma procura de 4 setores. Então, a Ana vai andar 3 aqui, ó. 1, 2, 3. E aí, sou eu. O que eu vou fazer? Eu não anotei aqui a minha primeira ação, né? Minha primeira ação foi a pesquisa. E a pesquisa, tu não pode fazer duas vezes seguidas, tá, pessoal? Então, eu anotei ali agora. Desculpa, não tava filmando. Agora aqui, ó. Eu vou procurar também. Eu vou procurar. Ó, só pode procurar no setor visível, que é do 2 ao 7 nesse caso. Então, eu volto a continuar aqui. E eu vou procurar, só vou procurar cometa do 2 ao 7. 2 ao 7. Ele vai, ó. Vou andar 3, tá vendo? Ele vai me dizer. Agora, eu não posso falar pra Ana não saber a resposta. Então, eu vou procurar cometa do 2 ao 7. E a resposta, ó, pessoal, o resultado a gente bota aqui do lado. Então. Muito bem. Agora a gente vai lá. Olha o que acontece. 1, 2, 3. E a gente vai andar aqui, ó. Só que aqui, ó, pela primeira vez a gente já vai chegar naquele ícone. Esse é o ícone de fase de teoria. O que a gente tem que fazer agora? Agora, a gente pode usar os nossos tokens de teoria, se a gente quiser 1 nesse modo, no modo especialista até 2, pra tentar adivinhar alguma coisa aqui. No início é ruim. Então, a gente tem que decidir agora se a gente vai colocar alguma coisa ou não. Eu tô pensando se eu vou botar, pessoal. A Ana já botou a mãozinha aqui do lado. Ela não me revelou que se ela vai botar alguma coisa ou não. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Vou botar esse aqui, tá? A Ana. Então, a Ana vai botar também? Uhum. Então, a Ana bota primeiro. Não sei, pessoal. Mas eu tô achando que a Ana achou os asteroides tudo já. Tá? E eu, né, tinha botado esse aqui, pessoal. Eu vou botar aqui, ó. Mas é muito no chute isso. Beleza. Agora é a Ana. Eu vou fazer uma pesquisa. B. Então, eu vou botar aqui que a Ana pesquisou B. A Ana anda só um. Ah, faltou andar aqui o planeta. Tinha que tá aqui, mas não tem problema. A Ana anda só um. Bom, sou eu agora. A Ana fez uma pesquisa. Se eu não fizer uma pesquisa, bom... Eu vou procurar. Não vou fazer pesquisa. Eu vou procurar asteroides. Aí eu tenho que ver, ó. Eu posso procurar dos 5 ao 10. Eu vou procurar... Isso mesmo. Vou procurar. Vamos ver quantos asteroides tem dos 5 até o 10. Então, vou aqui procurar... Ah, então... Asteróides. 5... Até o 10. Ah, então me deu essa resposta. Eu anoto ela aqui. E com isso eu ando 3 aqui, ó. Um, dois, três E aqui a gente avança Vai ser a Ana Eu só vou inferir algumas coisas Com essa informação aqui que eu tenho Cinco até um dez Muito bem Então Ana, agora é tu Pode ir Eu vou Eu vou procurar Cometa Do sete Ao onze Cometa sete ao onze Então com isso A Ana aqui Um, dois, três A gente anda aqui Mais um simbolozinho aqui De teorias Então a gente vai ter que ver se a gente vai botar Olha só pessoal Estava pensando aqui Por causa disso Por causa disso E por causa disso Aqui Obrigatoriamente aqui Tudo bem Eu acho que tem que decidir se a gente vai botar ou não E aí, Ana vai botar Atenção A Ana botou também Eu boto primeiro Onde é que eu vou colocar Eu vou colocar aquele cara Aqui Ah, uma coisa que a gente esqueceu de fazer Esses caras já tinham que ter andado Eles sempre andam Então eu vou colocar aqui Coloquei aqui E a Ana colocou ali E a gente vem andando Anda esse Anda esses dois Anda esse aqui E vão ser revelados quando chegarem Aqui embaixo Muito bem Foi tu que jogou Sou eu Eu vou fazer A pesquisa D Pesquisa D Então Vamos ver O que a pesquisa D vai me dar Vou anotar aqui Muito bem Tá Então eu fiz uma pesquisa Eu ando só um E a gente anda até aqui Nós já tinha que ter andado um mais um A gente tinha esquecido Mas não influencia É tua, né Eu vou fazer uma pesquisa Eu vou fazer a pesquisa B Ah não, é B eu fiz antes Ah, tu já tinha É verdade Tu tinha feito a B Desculpa, é a C É a C Tá, então Só dá um aqui Isso é legal Eu tô ia anotando A C Planeta não Nuvem de as altas Deixa eu andar um pra Ana aqui Muito bem Então andou ali pra Ana, né Sou eu Eu vou fazer o seguinte Como eu tô em dúvida Eu vou fazer uma procura dos asteroides Novamente Eu vou procurar asteroide Só que eu vou procurar daqui até aqui Só Do 9 ao 12 9 a 12 Então Vou pegar aqui o aplicativo Procurar Asteroide 9 a 12 Então Deu essa resposta Agora com isso, pessoal Né E por causa disso daqui também Eu posso concluir Essas coisas aqui Que eu marquei pra vocês Que eu não posso falar alto Pra Ana não falar Esses dias eu tentava jogando Eu dei os dados Então eu procuro pra mim Pra Ana Ela agradeceu Certo? Beleza Então eu fiz uma procura De 4 setores E eu andei ali, ó 13 Então vamos lá Vamos andar 3 1, 2, 3 E aqui a gente vai girar, ó E Fase de Teorias, né Então Ó Eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer Não, peraí É Vou botar Aqui Então Já falei pra Ana Que eu vou botar alguma coisa Não deveria ter falado A Ana vai botar também? Então vai lá Tu bota primeiro Porque tu tá mais atrás Eu vou botar no mesmo lugar Que a Ana E aí quando acontece isso A gente bota em cima Porque se eu primeiro A descobrir Ganha bônus Então nesse caso Se os dois tiverem certo Nós dois vamos Ganhar o bônus Nesse caso aí É tu Ana Eu quero procurar Eu quero procurar Coneta 1 Do 10 Até O 2 10 a 2 Então ela vai fazer essa pesquisa Aí 10 a 2 A Ana da 3 1 2 3 Esperar Anotar ali Então agora A gente vai mexer Aqui Olha o que vai acontecer A gente vai mexer Aqui de novo Sempre que para Nesse símbolo A gente tem que parar Então apareceu Daquele X Aquilo ali é o congresso Do planeta X Esse congresso Nesse tipo de jogo Acontece só uma vez No outro acontece duas vezes A gente vai fazer o que A gente vai aqui Em congresso X E vai pedir a informação Do congresso X Tá Revelar a informação Ó O planeta X Não é diretamente oposto A um asteroide Informação interessante Então A gente anota aqui Ó Essa informação É compartilhada O que que é isso pessoal É o seguinte Física Onde tiver um asteroide Tu vai olhar O Diretamente oposto E tu vai marcar Se tu já sabe Essa informação Tu já pode ir marcando Tu pode ir eliminando Nos opostos aqui Tu sabe que não vai ter Planeta X Muito bem Foi a Ana que jogou Agora sou eu então A gente tem que andar com isso Não não A gente não anda agora A gente tem que continuar Não planeta Não não foi Mas esse aqui Essa foi o congresso Não foi Ah Isso a gente não fez Né Olha só pessoal A gente Nos passamos aqui Quando a gente botou Aqueles caras lá A gente tinha que ter andado Todo mundo aqui Falha no jogo Então Eu vou botar um aviso Ali que a gente esqueceu E a gente vai corrigir agora Bom A gente teria essa informação Antes O que que acontece Nesses casos As fichinhas que chegam Chegam aqui A gente pega E revela elas Tá E aí a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma avaliação Por pares O que que é isso? A gente vai pegar aqui O aplicativo Vai aqui A avaliação por pares E quem são os setores ali? É o 4 e o 5 Então a gente vai fazer primeiro No setor 4 Aqui Como é que a gente vai fazer? A gente seleciona o setor Setor 4 A Ana disse que era um asteroide Ver o resultado Ó Tá certo Como ela acertou A gente revela o meu Eu também acertei Tá Se eu tivesse errado A gente descartava E toda vez que tu erra um desses Tu anda um aqui Que é o que pode acontecer agora Aqui ó A gente vai pegar esse cometa Tá Então a gente vai pegar o cometa aqui A gente vai fazer o que? Setor 5 A gente vai continuar Vai em avaliação por pares de novo Selecionar o setor 5 Eu disse que era um cometa Eu acertei Foi bem na sorte Essa não tinha Não, tinha 50% de chance de acertar Tá Bom, então a gente vem aqui né Sabe que aqui é esse cara Se eu tivesse errado A gente descartaria E eu andaria um lá Toda vez que tu erra Tá Então tinha esquecido Tinha que ter feito isso na outra rodada Agora a gente não pode mais botar mais nada Nesses dois setores aqui Tá Na minha vez Eu vou fazer A pesquisa B Tá Eu não pesquisei na última Então eu vou fazer a pesquisa B Pesquisa B é sobre Nuvens gasosas E asteroides Então Nuvens gasosas E asteroides Então Aqui né De forma resumida Tá Então Fiz minha ação Continuar Eu vou andar aqui E De novo Fase das teorias Bom pessoal Eu vou aqui de novo Ah Então Vai botar né Ainda não botou nessa Não tinha certeza Não quis botar Não é obrigado Eu vou botar onde mesmo Vou botar aqui Aí agora Agora não vamos esquecer de fazer né Começando pelo setor 1 Anda esse Anda esse que já vai ser revelado E anda esses dois Então a gente revela isso aqui Agora não vamos esquecer de fazer Asteroide Ah Eu devia ter botado aí Eu vou perder esses pontos Né Porque tu tá certa né Sabe tu tá certa Ela fez um sim pra mim Eu já tinha Eu também sabia que ela tá certa Eu sabia Eu já tinha aqui essa informação E eu não vou poder mais botar ali Eu ainda vou fazer esses pontos sozinhos Então Vamos ver aqui Avaliação por pares É o setor 3 né Asteroide Certinho Então tá Ela acertou ali Muito bem E a tua que joga né Só? Uhum Tem que andar aqui né Não Já tá Já tá no setor Eu vou procurar Planeta não Do setor 2 Ao setor 6 2 ao 6 Então eu ainda vou dar 3 aqui 1, 2, 3 Não mexe o disco Sou eu Muito bem Olha só pessoal Tava olhando aqui Pensando ó Por causa dessa informação Né Esse elemento Aqui né Em relação a esse aqui Então Poderia ser aqui Vou fazer uma marquinha Aqui já não pode ó Aqui já não pode Então Aqui ou aqui Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou sondar Eu vou usar A sondagem é uma ação Que a gente só pode fazer duas vezes Então a gente pega e descarta Vou descartar aqui do lado Esse token Pra marcar que eu já fiz E a sondagem me diz o que tem Num setor Só pode o setor visível Lá Eu vou sondar o 2 Então eu vou fazer aqui A gente Eu vou em sondar Ela anda 4 ó Apenas do céu visível Observável Eu vou sondar o 2 E ele vai me dizer O que tem lá Lembrando que se ele falar Que é vazio Pode ser que seja O planeta anão lá Sondar 4 Opa Sondar 4 Sondar 2 Informação bem interessante Tá Que é uma informação Que eu acho que a Ana já tem Tá Então olha só Agora Deixa eu só me organizar aqui Então aqui E aí isso também Acarreta outra coisa Por causa disso aqui Por causa disso aqui Só que o sondar Fazer o andar 4 1 2 3 4 E aí A gente vai passar aqui Mais uma fase de teorias Então a gente vai decidir Se a gente vai botar Eu vou botar esse cara aqui A Ana Projeto também vai botar Olha lá a Ana Eu digo que a Ana Vai botar no setor 2 Ah imaginei Porque eu também Vou colocar no setor 2 Mas eu não colei Não mas eu não colei Também A Ana está dizendo que eu colei Mas eu imaginei que ela sabia Dessa informação Porque ela fez isso aqui Duas vezes E aí como eu fiz a minha sondagem Mas só por causa da minha sondagem Só por causa da minha sondagem Essa foi a cola Não Nada a ver A minha sondagem foi para tentar descobrir outra coisa Tá Beleza Então andamos ali É tu Ana Pode ir Olha só pessoal Antes da Ana jogar ali Como eu achei isso aqui Eu posso fazer isso tudo aqui Para ir me ajudando aqui no raciocínio Tá Então beleza Agora sim Desculpa Ana Pode jogar Eu vou Sondar Ó Qual o setor? Não sei Ana Sondar Sei Bom Sondar Vou fazer ela andar 4 1 2 3 4 Aqui para o Ana E aí a gente anda aqui Muito bem Vamos ver aqui Então É minha Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer essa pesquisa Eu vou pesquisar 6 C Pesquisa C Tá Então Não me ajudou em nada Isso Ou sim Vamos ver Então Vamos ver aqui Se isso me ajuda Não me ajuda Em nada Então Eu ando 1 Aqui A gente mexe o planeta Aqui A visão E Sou eu de novo Porque eu continuo Atrás da Ana Tá Eu vou fazer o seguinte Ó Tô meio sem opção Aqui Eu vou Procurar Nuvem gasosa Só que eu vou procurar Daqui Até aqui Só do 6 ao 7 Isso vai fazer eu andar mais Mas Tudo bem Por que que eu ando mais Pessoal Porque eu tô olhando menos setores Então a chance de eu acertar Opa É do 6 ao 7 Eu falei Tá observável Tá observável Do 6 2 ao 7 Ó Então A resposta é isso Por que que eu fiz isso Porque eu Lembra que eu tinha feito essa Teoria aqui Então Aqui Também posso concluir isso aqui E aí eu ando 4 Com essa pesquisa Foi uma pesquisa de 2 Só 1 2 3 4 E aí aqui ó Fase da teoria Vamos lá Fase de teoria E aí Ana Tu vai botar alguma coisa? Eu vou colocar aqui Ah A gente esqueceu de novo De andar os negócios Né? Tá então Tira esse teu antes Vamos deixar pra botar depois Ó pessoal De novo Primeira vez que a gente esquece Isso no jogo Tem que andar esses dois aqui também Tá não Mas anda só um aqui por enquanto Pra a gente não se perder Tu andou dois esse né? Tá andou um Andei só um Não Já tava ali? Ah tá Então A gente revela esses dois aqui Ó A gente tem que ter verificado isso Tudo bem Acho que não foi um erro tão grande Então Eu teria que ter feito isso antes Né? Aqui continuar Avaliação em páreas Selecionar o setor Que é o setor 12 Né? Nós dois tínhamos dado Que era cometa Né? Tá correto Agora nós vamos esquecer Então Deixa eu lembrar Onde é que eu ia botar isso aqui Tá Ana colocou no 7 Eu vou colocar no 9 Tá Agora nós vamos esquecer A gente começa lá Anda esse Anda esses dois E anda esses Que a gente colocou agora Tá E aí Tem que revelar Tem que revelar né? Tá Então revela Tá mal Esse aqui que tá revelando dois meus É porque eu não coloquei uma ou outra Ah pode ser Não Mas mesmo assim Eu não poderia revelar dois Porque eu não posso botar dois ao mesmo tempo Eu acho que esse aqui não tava aqui Porque tava aqui Andou pra cá E agora andou pra cá É né? Então Asteróide Bom Nos confundimos isso É a primeira vez que acontece Provavelmente porque eu tô filmando Então É Avaliação por pares Setor 1 Asteróide Perda do Tago É um asteróide mesmo Não é pra certo Tem que ter aqui E aqui O que tu não colocou Foi agora Esse aqui que tu não tinha colocado Aqui nós dois colocamos E aqui nós dois colocamos Tá Acredito que tá certo aí Foi uma pequena confusão Nessa parte aí Mas Foi Falha A segunda vez A gente tá esquecendo de andar ali depois É tua Eu vou sondar A primeira sondagem Ah Na verdade A sondagem Não A segunda A segunda É Tu já sondou o 6 Descartou ali a segunda sondagem Sondar O 10 A sondagem A sondagem Ah não Ah não Não pode Aqui Não pode Pode Aqui Tá Então tá Ana vai botar também Tu bota primeiro Eu boto primeiro Então eu vou botar esse cara aqui E tu Ana botou lá no 11 Hum Era interessante essa informação aí Pode ter errado Pode ter errado Beleza Então aqui ó Esse vem pra cá Agora não vamos esquecer mais Esse vem pra cá Esse vem pra cá E esse aqui que Ana botou A gente tem que revelar qual Esses dois aqui Nós dois botamos que era o planeta não Isso aqui eu achei Tu fez uma procura do 2 Do 10 ao 2 Depois do 2 ao 6 né E aí logo tu botou E foi bem na hora que eu fiz a sondagem né Bom isso aqui a gente tem certeza né pessoal Porque eu fiz sondagem Naquilo ali Então eu sei que ali é o planeta não Mas só pra mostrar pra vocês ó Setor 2 Planeta não Detalhe que ninguém tá errando nessa né Os dois tão bons Nesse jogo aí né Tão bom Só esqueceu de fazer a fase né Tá Tu Tu que jogou né Então sou eu Tá eu já sei o que eu vou fazer Eu vou fazer uma procura Tá De novo De nuvem gasosa Que eu acho que a Ana acabou de botar ali Tem essa teoria Do 10 Ó pessoal Nuvem gasosa Eu acho que tá aqui ó Eu não quero andar pouco Do 10 até o 3 Que é o que tá visível 10 a 3 Então Vamos lá Procurar Nuvem gasosa Do setor 10 até o setor 3 Olha ó Tá Vem essa informação aqui Deixa eu Então Vou anotar aqui ó Então Aqui Olha só o que acontece Como eu já sei isso aqui Já sei isso aqui E Isso aqui Então Chegou essa conclusão aqui Muito bem Então eu ando 3 né 1, 2, 3 E é tu Ana Eu vou localizar o caneto X Ah eu sabia Olha só A Ana ligeira Ela vai localizar Peraí calma Calma Vamos ver se não tem nada Aqui a gente não mexeu Não Não tem fase De teoria Ah não tem que andar igual O que? Não não é só quando tem a fase né A gente já resolveu ali Agora é o seguinte ó A Ana vai localizar o caneta X Ela só vai falar isso Ela vai falar o setor E a gente vai ouvir Ela vai dizer se ela acertou ou não Aí vamos ver Se ela acertou Vai pro final do jogo Se ela não acertou Aí eu posso jogar normalmente Ó Ela aqui Está feliz Então ó Ana acertou O que acontece Ela vai lá 1, 2 3 4 5 Ela já pode botar 10 pontos aqui ó O primeiro é localizar o caneta X Ganha 10 pontos Então a Ana já fez 10 pontos Agora é o seguinte Ou eu faço duas teorias Porque eu estou até 4 distâncias Assim aí no final do jogo é o seguinte ó Se tu está de 4 a 5 de distância Desse jogador aqui Tu pode ou botar duas teorias Se tu está a menos Tu vai poder botar só uma teoria E ou Tu pode tentar achar o planeta X Aí eu tenho que ver o que vale mais ponto para mim Isso aqui me daria isso aqui de pontos E isso daqui me daria isso aqui de pontos Então para mim faz sentido Eu também vou localizar o planeta X Porque eu também acho Que eu encontrei o planeta X Ana bate tambores Localizar o planeta X Vamos ver aqui O setor Tá agora é o seguinte ó O planeta X eu acho que está ali Bom eu já posso falar né Porque a Ana já localizou Eu acho que está no 8 Ana Tá Deixa eu ver a cara da Ana Não Sem dicas pessoal E agora tem que dar os adjacentes ó No 7 eu acho que tem um cometa E no 9 eu acho que tem uma nuvem gasosa E aí eu mando ó Localizar Ah acertei também ó Então Nós dois acertamos Foi para o final do jogo E é o seguinte ó Como é que é a minha pontuação A gente conta quantas casas eu estou atrás dela 1, 2, 3, 4 Ou seja 4 casas Cada casa vale 2 pontos Então no planeta X eu fiz 8 Eu acho que é a primeira vez que acontece assim De um fazer 10 e outro fazer 8 Que a gente jogando né Estamos ficando bom Agora a gente vai jogar só no especialista Tá Eu acho que é a nossa quinta partida Ou sexta do jogo Então tá Agora vamos lá Como é que é o final do jogo A gente pode revelar tudo aqui né A gente vai fazer o seguinte Todas as fichas que não foram reveladas aqui ó Aí a gente vai revelar Poxa a gente acertou tudo né Será Né Então a gente vai revelar todas as fichas Aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai aqui ó Continuar A gente vai encerrar a partida Tá Tem certeza Sim E ele vai me mostrar o que tem em cada setor Então a gente vai começando lá Setor 1 A gente já sabia que era asteroide né Eu já tinha acertado Deixa eu pegar aqui Setor 2 Planeta não Setor 3 Asteroide Setor 4 Asteroide Setor 5 Cometa Setor 6 Tá vazio mesmo Setor 7 Cometa aqui ó Esse é o setor 7 Setor 8 Tá o planeta X Setor 9 Esse a gente revelou agora a nuvem gasosa Se tivesse errado a gente descartava Setor 10 Vazio A Ana acertou lá a outra nuvem gasosa no 11 E no 12 a gente já tinha acertado o asteroides Tá Então a gente vai pra pontuação Como é que funciona a pontuação aqui ó Primeira pontuação é Tu conta todos o que tu foi o primeiro a acertar Então por exemplo ó Eu fui o primeiro a acertar aqui Aqui também fui eu Aqui com a Ana Aqui eu E aqui eu Então fui 1 2 3 4 5 Foram quantos aí Ana? 6 A Ana já Tá na vantagem né Agora a gente olha Quantos asteroides eu acertei ó Eu acertei 1 asteroide 2 3 asteroides É isso? É Então cada um vale 2 pontos 6 pontos Cometas Eu acertei 2 Esses 2 aqui Então 6 pontos Deixar a pontuação da Ana no suspense Nuvem gasosa eu acertei só Aquela ali no 9 Então 4 pontos E o planeta não Também os dois acertaram lá 4 pontos E agora a gente soma aqui Se eu não Eu só errei a soma 33 Tu fez quanto? Ah Não acredito A Ana fez 33 também Vamos lá Vamos chamar o Vara Não lembro o critério desempate Deixa eu olhar no manual ali Qual é o critério desempate Então pessoal Olha só Primeiro critério desempate É quem conseguiu mais pontos Por localizar o planeta X No caso a Ana Então a Ana sai de vencedora Ela tá feliz da vida Porque foi a primeira vitória dela A gente gravou e foi a primeira vitória Tá? Então tá aí pessoal Planeta X da Mipo Eu vou dizer assim ó Jogo de dedução Se tu gosta Tem que ter A gente gosta muito do Crypto também Vou dizer que olha Melhor que Crypto Pra mim hein Baita jogo Super divertido Tem que usar o aplicativo Achei muito legal isso aqui Espero ter gostado galera Valeu Falem o que vocês acharam aí Desse estilo de vídeo aí Espero ter gostado Tchauzinho Ana Dá aquele dito pro tchauzinho Ana tá feliz da vida hoje Valeu Abraço Tchauzinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto